27 de Abril de 2020, esta é a sétima segunda-feira que estamos convosco, o apoio do Jornal Aponte, para mais um ponto de situação do Covid-19. O Aletejo registra neste momento 189 casos, o Distrito de Porto Alegre mantém com os mesmos 22 da semana passada e o Conselho de Ponto de Sor mantém-se com zero casos. Muito obrigado a todos por isso. As medidas mitigadoras que nos propusemos levar a efeito estão prontas e em funcionamento. O Centro de Isolamento da Emergência Municipal, a área dedicada à Covid-19 junto ao Serviço de Urgência e o Centro de Diagnóstico de Testes que está montado no Estado Municipal. O município tem ainda em prática medidas de apoio económico-sociais para as famílias e empresas. Para tal, podeis utilizar as linhas de contacto telefónico e internet normais nesta fase. Os dados estatísticos apontam para uma melhoria geral da situação, esperam-nos tempos de adaptação a uma nova realidade, a uma nova convivência social. Notai que nenhuma das medidas resulta sem a participação de todos. Todos juntos e só assim conseguiremos. Boa semana a todos. Muito obrigado.